Música Quem ainda não me conhece, eu sou o Fred da Associação Cultural José Martí de Santa Catarina. Somos uma instituição que procuramos fazer um trabalho de solidariedade com Cuba e com todos aqueles países que lutam pela sua independência, pela sua soberania. Temos encontrado aqui na Rádio Campeche um parceiro sensacional. Sempre que a gente precisa divulgar as nossas coisas, as nossas atividades, as nossas ações, as nossas ideias de solidariedade, encontramos aqui na Rádio Campeche as portas sempre abertas. O Arnaldo, a Elaine, o Valdecir, enfim, todos aqui que construíram ao longo desses 20 anos essa rádio estão de parabéns. E também essa comunidade aqui de Campeche é uma coisa fantástica isso que conseguiram construir aqui. Então, para não me alongar, parabéns a todos que durante todo esse tempo, certamente a gente que não está mais aqui, que saiu por razões diversas e tal, todos que ajudaram a construir essa realidade maravilhosa que é a Rádio Campeche. Parabéns!